Então, olá a todos, bem-vindos a mais esta experiência. Hoje cabe-me a mim falar com o José Augusto dos Santos, o meu primo, que está aqui ao meu lado e nós vamos ter uma conversa fluida, descontraída, não é propriamente uma entrevista, é uma conversa e eu gostava que realmente me desses a conhecer, que nos falasses um pouco da tua infância, das dificuldades que atravessaste, a educação que tiveste, que certamente terá sido bem diferente daquela, aliás, que tu próprio deste às tuas filhas e que tu vês hoje que se dá aos teus netos. Então, começávamos por aí, conta-nos lá como é que foi essa vivência lá atrás. É uma experiência, é uma experiência que ao longo destes anos todos a gente envolveu muito, evoluímos muito e a gente olha para trás como é que começámos. Nós éramos uma família pobre, o meu pai tinha um tiar de fazer mantas e a minha mãe tinha um tiar das passadeiras. Ainda me lembro de ver esses tiares. Nós éramos três rapazes, traquinos, só havia dois quartos e nós ficávamos os três na mesma cama. Ok. Na mesma cama. Pois ninguém gostava de ficar no meio. Era tudo punhado de um lado, punhado do outro e nada. Não havia lugares fixos? Não. Era quem mais cifras para a camisculher? Primeiro é que ficavam nas bordas, o último tinha que ficar sempre no meio. Sem hipótese. Mas depois, como era o mais velho e o toino era a seguir, quem ficava quase sempre no meio era o Francisco. Claro. Mais novo. Um dia, o Francisco estava muito excitado, foi-me estreitado e o António estava virado para ele e começa a gritar para a minha mãe, ó mãe, ó mãe, eu tenho o rabo todo molhado. O que é que foi? Foi o Francisco que deu uma mijadela lá no meio e molhou. Lá deixou marca. Mas isso passou, a vida continuou e são tudo coisas que não esquece, ao longo da vida não esquece, as coisas boas, as coisas más. Depois, o meu pai tinha umas ovelhas e calhava a mais velha para estar as ovelhas, calhava a maminha. Eles brincavam e eu para estar as ovelhas. Tinhas que ir trabalhar. Tinha que ajudar os meus pais. Começou a escola. A escola, nós fazíamos sempre à volta do quilômetro e meio para ir para a escola. Exatamente. Sempre a pé, sempre a pé. E o acesso a pé, o acesso. Para a escola era terra batida, com poças d'água e naquelas manhãs de gelo a gente íamos para ir fora e estávamos por os pés nas poças d'água por causa de ver o gelo partir. Partir, claro. Uma experiência sempre interessante para agarrotar. E depois, sim, fomos para a escola e comecei... Já agora só dizer, portanto, trata-se da escola número 1, a atual 4G. Exatamente. Porque era já nessa altura a escola... Exatamente. Era aí que era. A maneira que começámos na escola, comecei na escola, os meus irmãos começaram depois e já na escola eu gostava muito de ir aos ninhos, aos pássaros. Ui, se lembra-me qualquer coisa. Epá, e assim que eu pudesse fugir da escola, no tempo dos ninhos, eu ia para os ninhos. Não queria saber da escola. Mas eu nem ficava atrás dos outros. Chegava-se à leitura, eu sabia aquilo. Não era assim tão burro quanto isso. Orientavas-te bem. Aplicava-me bem. No entanto, era eu, era o Acácio Maprilli e o Acácio Amaro. Éramos os três. O Acácio Amaro era repetido e a gente éramos os três. E então fugíamos à escola para ir para os ninhos. Então, a professora via que eu unia à escola e mandou um papelinho que era para dar ao meu pai. Ao meu pai, eu já sabia ler alguma coisa. O senhor Joaquim, venha falar comigo por causa do seu filho. E eu não dei papel nenhum ao meu pai. Ora bem, jogar pelo seguro. Não dei papel nenhum. A professora perguntou-me que era a Dona Rosalina. Então, José Augusto, entregaste o papel ao teu pai? Não, não entreguei. A senhora disse coisas que não é verdade. Não é verdade. Então vou-te fazer outro. E agora é para entregares. Ok. E eu entreguei ao meu pai. Pensei que tinhas dito que tinhas entregue. Foste verdadeiro. Entreguei ao meu pai. O meu pai leu aquilo. É assim que pôde. Foi lá falar com a professora. E a professora disse-lhe que eu tinha dias que faltava à escola. Se ele sabia se eu faltava à escola ou não. Ele não sabia. Ele não sabia. Era por causa dos ninhos. Só na época dos ninhos. É pá. A culpa é dos pássaros. Era. Me gastei aquela coisa e está a andar. Não tem muito... Olha, vê lá. Não tem muita coisa porque aquilo era espontâneo naquela altura. Então logo nesse ano eu já andava na terceira classe e nesse ano a professora resolveu em não me levar a exame. Ok. Resolveu em não me levar a exame. Nem sequer me deixou fazer a prova final. Mas um bocado para te castigar por causa das faltas para as aidas aos ninhos. Pronto. E fiquei então um ano atrasado dos meus colegas. A partir da saída da escola e com 11 anos e aos 12 anos fui trabalhar. Fui trabalhar para uma carpintaria do seu Mar Machado. Certo. Mar Machado. Ele já tinha caixões, fazia os caixões, já tinha a funerária. Mas ele fazia muitos madramentos. Naquela altura madramentos feitos em eucalipto, madeira. E eu fui ajudá-lo. Eu já andava bem lá em cima dos madramentos. Um lado e para o outro. Um dia fui para cima do madramento. As botas que eu tinha, tinha brochas. Em cima do eucalipto verde. Escolharam. E leu uma das tabias. Era cebo. Lá vinha eu por aí abaixo, agarrei-me ao barrote e não caí. Disse logo. Não. Isto não serve para mim. Claro. E saí-me ali e fui para a cerâmica torrense. Uhum. Para o teatro. Trabalhar. Para o teatro da cabeça. Trabalhar. Para o teatro. Ganhava 25 tonhos por dia. Estás a ver? 25 tonhos. Bom. Estou contente. Ao fim da semana. Vinha ali assim já 7.500. Já havia um dinheirinho. Portanto, já. 7.500. É, pá. Ele dava aquele dinheiro ao meu pai e tal. Bom. Eu dava, mas eu não havia dinheiro nenhum. Porque o meu pai foi sempre o cofre do nosso ordenado. Do nosso... Sempre. Mas chegava-se ao fim de semana, ele dava-nos sempre uma mesada para a gente gastar ao fim de semana. Mas eu era raro gastar. E então, o permitimento dele ter o cofre foi que ele fez umas casas a cada filho. Ok. Portanto, foi juntando aquele dinheirinho e foi poupando. Fez umas casas a cada filho. Bom, saí da cerâmica e o Sr. Jésio Machado veio ter comigo se eu queria ir para a Célvia trabalhar. Ah, já nessa altura. Com 16 anos. Ok. Depois começaste muito cedo na Célvia. Fui para a Célvia. Fui para a Célvia. Pronto, eu tinha o que é que ia fazer. Então, fui eu, foi o rapaz chamado Francisco Rufino, o Fernando Guedes, que é o irmão do Zé Guedes do Aterro da Cabeça. Ah, certo, certo. E era o Daniel Rosado, que era o filho do guarda da Quinta da Bucalheira. E fomos para Óbitos trabalhar. Ficávamos lá à noite, à noite lá na Quinta, em Óbitos. E vinha ao fim de semana? Vínhamos ao fim de semana, sempre. O jipe levava a gente e trazia. Ok. Então, lá na Célvia fomos fazer, marcar curvas de nível em terrenos abertos para plantar eucalipos. E tínhamos um pilómetro, um pilómetro, um tripézinho, que era, a gente tínhamos uma régua para ver a escala, para a gente manter a régua sempre naquela escala para ficar isolada. Eram os topógrafos daquela época, não é? Usávamos três cores de fitas, que era para saber quais é que eram as carreiras para os homens das máquinas depois seguirem. A fita azul era sempre a fita azul. A fita vermelha era a fita vermelha. Era aquele código de marcação. E foi assim. Bom, fizemos aquilo e estávamos lá todos, lá perto da Lagoa Adóvis, naquelas quintas, que é a Quinta do Bom Cesso, aquelas chapadas todas, foi tudo plantado eucalipto. Agora é que já está lá um grande empreendimento. Mas pronto, naquela altura era. Entretanto, o nosso capataz era um senhor chamado Esquinda Fonte. E andava com pessoas lá a plantar já eucalipto, mas na Quinta que era do florador, era aliás do tema. Era vizinho. É, entretanto, a gente viu sete botardas, sete botardas, que aqui parecem uns patos gansos muito grandes, sete botardas, e eu para o Esquinda Fonte, olha para os espaços tão grandes. Eles foram, foram, foram e pousaram numa encosta, havia um cabeça, do cabeça para lá, mas ali perto. O Esquinda Fonte andava sempre cá, mas naquela altura caçava-se todos os dias, queria-se caçar todos os dias. Não havia restrições. Não havia. Lá o Esquinda Fonte, com a espingarda, com dois cartuchos. Lá foi ele. E eu atrás dele. Mas e não foi a rapaziada toda? Não, foi só eu. Era a tendência para a caça. Ela estava lá. Entretanto, o Esquinda Fonte, a tarde avançou-se e ele, pá, saiu, pá, e as sete lá vão, caminho do mar. Fugiram todas. Aí eu disse, ó, fazer a figura que fez. Vão-lhe aqui rastros e aqui quase de gatas para mandar um pardal daqueles tão grandes e errarem. Mas naquela altura ele despertou-me a atenção. E, ó, para o ar, onde elas iam já, só iam seis. Ah. E eu digo para ele, ó, Esquinda Fonte, ó, olha, eram sete, já só vão seis. Lá atingiu uma. Ah, eu, mas a gente não viu que ia. Eu fui naquela direção do voo que elas levavam e talvez aí que 300 metros, 400 metros, mais ou menos, fui naquela direção e lá estava a botar da morte. Peguei nela, com a cabeça para cima, a gaja aborrou-me toda. A gaja só tinha ervas. Sangue ou mesmo de porcaria. Porcaria pelo ramo. Ah, ok. A gaja aborrou-me toda. Cheguei ao pé deles todo o rato. Bom, penámos-a, tal, deu 11 quilos. Bem. Limpa. 11 quilinhos. É mesmo um animal bem grande. Aquilo era proibido matar. E a gente éramos os quatro lá a fazer as curvas de nível e eram mais cinco lá a fazer da seleção e a plantar aquilo mais os seus esquindafonte. Entretanto, o guarda florestal tinha uma égua e a égua tinha uma polder bocadita. E o esquindafonte convidou o guarda para lá ir comer com a gente. Ele prendeu a égua lá num vale com muita pastagem e a polder lá ao pé e a gente fomos a ajudar a fazer a cozinha, lá a cozinhar. E fizeram um buraco no chão, fizeram uma pedra de cada lado, a panela ali em cima. Fizeram a fogueira. A fogueirinha por baixo, meia dúzia de batatas e era só carne, carne e batatas, não havia quase nenhuma. Sinal de fartura, não é? Começámos. Havia lá um senhor que chamava-se o Ranhão, levou um garrafão especial de vinho. Para acompanhar. Para acompanhar. Da colheita dela. Ok. Se vocês têm aqui um vinho de uma categoria. Bom, ninguém foi capaz de ver o vinho que ele já estava azedo. Ah, e era uma categoria. Mas eu estava habituado a beber, não notava. Já não estranhava o sabor. Não estranhava o sabor. Bom, diz o guarda assim, um homem provenido de Malpordóias, eu tenho ali um garrafãozinho de três litros. Há confiança. Ah, pronto. Vou troteiro. Começámos a comer, a beber, entretanto, eu levanto-me e vou por aí afora até ver a égua e o pôrdo. Aham. E a égua estava quase morta. Ah. A corda da corda ou o quê? A corda do pescoço, o cabresto. A ferradura da égua tinha uma folga, ela pisou a corda, quanto mais coice ela tirava para tirar a corda, mais apertava-lhe a... Estou a ver. Mais lhe apertava. Uhum. Então, quando lá cheguei, ela tinha um palmo fora da boca, a língua, um palmo mais fora da boca dela. A folga que estava mesmo em aflição. É pá, cheguei lá, tinha um canivete, cortei logo as cordas, ela ficou ali deitada, fui chamar o guarda, o Chico. É, Chico, venha cá. É pá, aconteceu isto assim, assim. Ah, minha rica é eu. Ah, minha rica é eu. Ah, minha rica é eu. Bom, passou. Além da estimação, era muito dinheiro que estava ali em casa, não é? Os animais valem muito dinheiro. Foi, foi, foi uma parte engraçada. Bom, daí, eu deixei de andar nessa vida e o Zé Juro convidou-me para vir trabalhar com uma máquina. Uhum. Então, a primeira máquina que eu comecei a trabalhar, tinha 17 anos, era um Tozel, marca Tozel. Lagarteiro. Fui limpar o galheiro e com o Tozel fui trabalhar. Fizeram-me lá no Parque das Madeiras que era para eu não me estampar aqui. Era para aí, vais ensaiando. Era o estágio, o estágio, que é para depois então. Como é que travava, como é que virava, como é que levantava. Certo, certo. Aquilo era as mudanças, era tudo caixa, não é como agora que é só botões. E até lá dava. Bom, no outro dia, fizeram-me logo uma fresa atrás da... Da máquina. Do Tozel e eu fui começar a fresar. E dizia-me a José Júlio assim, a José Augusto, olha que não vais num para as encostas que o trator até nem é muito largo, é estreito e tu podes ficar debaixo dele. Não tens prática. Primeiro ganhas confiança no cavalo. Quando tiveres confiança no cavalo, tu apoias. Já dominas bem o gajo. Certo. Assim foi, comecei com o Tozel a trabalhar, depois passei para um Fiat 450, arrasto mais largo, montanha. Depois tiraram-me, já tinha carta, fiz os oito anos, tirei a carta Trattori. Fui fazer o exame a Santarém. Trattori. Era longe, na altura. Mas era, era assim. O meio de transporte não é o que é hoje. Um colega meu, vou o trattori para lá e eu fui de mota atrás do trattori. Ah, tinham que levar o trattori, eles não tinham lá... Não, não tinham. Então fomos lá, fomos lá a fazer o exame. Fiz o exame. Eu já dominava bem o trattori. Sim, já tinhas prática, estávamos à vontade. Fazer a marcha atrás, fazer os zigzags, fazer o oito. Aí diz o engenheiro assim. Não é preciso mais nada, podem gostar. Vocês já percebem disso. Está bem. Vim para cá, comecei a trabalhar com a Trattori e comecei a transportar pessoal. Comecei a transportar pessoal, ir lá na selva e punho ao pessoal, ia buscar o pessoal. Ia buscar água, buscar material e era o que eu fazia. E quem era o encargado era o Sr. Joaquim Botelho, que era o Sr. do Machial. Entretanto, o Zé Júlio falou com o feitor, que era o Hermínio Marques, e começaram a dizer que eu transportava o pessoal, tinha que ser eu o caseiro. Era rapazé, tinha 18 anos, 19, tomar conta no rancho pessoal, 20 e tal mulheres, e aturar as mulheres, está quieto aquilo. Enquanto são muitos, isso complica mais ainda, não é? Assim o meio que é. Pois elas diziam assim. Com todo o respeito. Mas a gente, a gente anda aqui mandados para um garoto. Para um garoto, não é? Para um garoto. Pois claro, então. Não, a gente não pode ser isto. A gente, sabemos mais que ele, vem cá ele agora mandar a gente, não é? Que é um galeró, estar aqui a impor. Porque eu só dizia para ela, dizia, olha, vocês, queiram ou não queiram, sou eu a cá que estou à frente. Exatamente. Vocês têm que fazer aquilo que eu mando dentro do perímetro de trabalho. Claro. Se não fizerem, eu comunico a alguém que é para vocês serem chamadas à atenção. Então, tudo, só nos primeiros dias é que brincavam comigo. Depois, tudo me respeitava. Bom, saindo ali assim, já andava farto de andar ali com as mulheres. É, pá, é uma complicação, uma complicação. Eu antes queria mandar 100 homens, 20 mulheres. É verdade. É complicado, complicado. São muitas galinhas juntas, não é? Depois são ciumentas umas das outras. Depois é as quadradices para lá todas e estão sempre na quadradice e trabalhar estava pouco. À segunda-feira era o dia pior de trabalho. Mas claro, então tinham as novidades do fim de semana, que eu tinha que estar tudo... É verdade, não é? Tipo correr de manhã. Eu estava lá, eu punha-me assim e dizia para elas assim. Então, já acabaram aí a história ou não? Vocês têm que plantar os eucalipos. É, a gente também não pode estar um bocadinho a descansar, está bem? Mas vocês, para falarem, não é preciso estar a descansar. Podem trabalhar e falar. Dali, fui outra vez para as máquinas. Não queria estar, disse que não queria estar. Fui outra vez para as máquinas. Então, já fui trabalhar com o Massa de Fergunso. O Massa de Fergunso, de rastos também. E, ao pé das pedras negras, eu a subi por cima de um cepo e o Massa de Fergunso ficou assente em cima do cepo. Uma roda de cada lado. No ar... Não tinha hipótese de sair dali. Não estava lá. Claro. Vim chamar o feitor, que era o Hermínio Marques. E disse a ele, ao Sr. Marques, olha aqui, o trator está assente em cima de um cepo. Aqui tem que ser puxado para trás ou para a frente. E se for para trás, tendemos que pôr uns paus por trás das rodas, para levantarem um bocado, o que é para depois sair de cima do cepo. Não és doido. Não és doido. Havia um Ford Super, com seis cilindros e quatro... As quatro rodas eram todas iguais. As da frente e as de trás. Tudo igual. Ele chega lá com um cabo de aço, o motor daqueles, engata o cabo de aço na frente do Massa de Fergunso. E, em vez de puxar para trás ou para a frente, puxa de lado. E eu disse para ele assim, olha, você parte aqui em cima o motor, aqui, por parte da embriagem, você parte aqui o motor. Você esforçava muito. Tu és doido. Ah, foi dito e feito. Partiu. Abriu o motor. Partiu. No entanto, depois já soube levantar e puxar algum cuidado para ele para a quinta. Depois reclamou, reclamou que o material não puxava e tinha dado o verde galho. A investigação da Massa de Fergunso. Vieram cá a saber onde é que o trator tinha estado. Claro, para analisar o caso. Analisar o caso, claro. E a Selber não recebeu nada porque diram-lou que o erro foi. Depois foi dali. Foi. Não era erro de fabrico, era erro mesmo. Ter de pagar o arranjo não houve garantia nenhuma. Estou a ver. Bom, seguindo à frente, larguei o Massa de Fergunso e fui trabalhar com um D6, uma bondosa de D6. Trabalhar com uma bondosa, andava todo satisfeito da vida. Mas é sempre sozinho. Sempre sozinho. Bom, como andava sozinho e a máquina até desenvolvia bem, a Selber comprou um Comat de 155. E ele deu o pulo da Comat, da D6 para a Comat de 155. E fui para o 155. Aquilo era uma máquina, uma coisa maluca. Um gajo acelerava até só via. E eu, faz quanto é que era a bradar ao céu. E eu andava a fazer sucalcos e a ripar, que só tinha um dente. E como o 155 tem uma bondosa com 3 metros, com 3 metros de bondosa, tinha um ripar só atrás, a potência que ele tinha. Mas eu não andava satisfeito. Então, pedi um mês sem vencimento à Selber. Se me dava um mês sem vencimento, uma licença sem vencimento. Não foi um mês. Uma licença sem vencimento. Uma licença, sim. E eu, para eu ir até Israel. Ah, eu lembro-me ter sido Israel, se eu era garoto. E a Selber não me deu a licença sem vencimento. Não me deu. Precisava de mim e tal. Não, não. Mas eu, então, tirei um mês de férias inteiro. Já tinha tratado os papéis todos. Já sabia quando era o embarque da viagem. E marquei as férias o mês inteiro. Mas e porquê Israel? Naquela altura, a distância também ainda é grande? Naquela altura estavam a dar muito dinheiro. Ah, ok. Estavam a dar muito dinheiro. Então, se soubeste uma oportunidade de trabalho. Sim, de trabalho. E estavam a pedir maquinistas. Como tinha experiência. E eu, como tinha experiência, também fui. Certo. Também fui. E então fui para... Ah, mas quando a gente foi fazer os exames, foi a Lisboa num quarto andar. Um quarto andar já assim, muito tipo, já antigo. Com corredor e... Com corredores muito compridos, não é? Com comprido. Soalho. Muito, muito. E talha de soalhos. E a casa de banho era mesmo no fundo. Quem fosse muito aflito estava tramado. Bom, estávamos lá nove gajos. E estava o rapaz chamado Santos, que é lá de cima de Santa Comadão. Às tantas ainda era o teu primo. Santa Comadão. Tem Santos também. E chegarmos lá, eles tinham dito, vocês trazem um frasquinho com fedes, com as orinas, trazem-se tudo, que é para a gente fazer as análises que estão capazes para ir para Israel ou não. Esse Santos não fez nada. Nem orina. Nada. Nem fedes, nem nada. Nada disso. Então, vai lá o enfermeiro e diz, está aqui esta taça. Era uma taça tipo champanhe. Sim. Tipo champanhe. Sim. Vai lá à casa de banho, faz um bocadinho de fezes e traz isso. Ó, pá, aquele filho da puta, não tem outro nome. Vai para ir a fora, para lá, não é? É pá, faz um monte de fezes, até com um castelo, parecia uma taça com chitilinho. Ó pá, passa para a frente da gente a fumar naquele corredor. Era para perfumar também. E a gente era, ó, é, seu bandido, é, só uma... Acabadinha de sair, não é? Assim ficas na história, seu bandido, não é? Lá entregou aquilo e então marcou-se a viagem e eu fui com este. E foram todos esses que foram a fazer os exames? Os nove, nove. Chegámos lá em Israel, estava lá um forgão de aerobásico construtor, todo amarelo, à espera no aeroporto. Para a gente ir, iam para o Péfico, Péfico, assim aqui. Ah, fomos para o Péfico, passámos para o Vérsia, Péfico, e foi aí assim que a gente pôs águas. E o aeroporto era, ele ia seis quilómetros, sete quilómetros, Péfico. Esse, esse, esse aeroporto era feito pela empresa americana, em que os aviões, aquilo era tudo subterrâneo, ia levar uma placa de aço com seis centímetros de... De espessura. De espessura. E levava 30 centímetros de betão armado em cima da placa. E ele pôs muita areia por cima. Os aviões que quando saíam do aeroporto, para fora, já tinham que ir no ar. Por causa dos palestinos e das outras guerras. Sim, sim, sim. Estavam em guerra. Bom, a gente chegámos lá, começámos a trabalhar, e então os gajos espetam-me a trabalhar com uma motoscrepe. Não percebia nada. Motoscrepe, nunca tinha trabalhado com motoscrepe. Que é a gente, vamos ficar à terra, e vai-se nivelando, aquilo vai-se nivelando, vai trazendo à terra, vai-se... Sim, para ficar tudo certinho. ...mais baixos, tirando os cabestos, tirando, e era assim que fazia, não é? E o Zé Augusto começa a trabalhar de noite. Trabalhavam por turnos, ou como é que era? Sim, por turnos. A gente ficávamos todos lá no aeroporto. Havia lá as caravanas, que eram os contentores. Contentores, às vezes, custados uns aos outros, que a gente chegava a ser 30 pessoas em cada... Um contentor muito comprido. E não havia Covid naquela altura. Não, nem nada. Mas já havia esses ajuntamentos, não é? Esses dormitórios. Bom, e eu estava lá, estava lá a trabalhar, e a gente, naquele fim de semana, logo a seguir, fomos, eles davam um autocarro para a gente passear o domingo. Então, dali, fomos ver o mar morto. Ah, que vale a pena, claro. Ah, fomos ver o mar morto. Não tomaste lá um banhinho? É, pá. Não. Fomos dentro da água, até um certo sítio, andávamos lá em pé. A camada de sal. É tanta. 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 Que dava para a gente andar em pé. Em pé, um bocadinho, sim, mas andava-se bem lá. Sim, a pessoa deita-se e consegue... Exatamente, exatamente. Eu não acreditava, não é? Assim, e viemos dali, do mar morto, e fomos a Jerusalém. Fomos a Jerusalém, ver e... Lá... Os lugares principais, não é? Sim, principais. E fomos a Belém. Fomos a Belém, onde nasceu... Onde nasceu Jesus. A poçazinha, a arcadazinha, o espulcro. Vimos aquilo tudo. O espulcro já é Jerusalém. Sim, sim. Vimos isto. Entretanto, fomos apodrejados. Então. Pelos palestandianos, porque viram que o aeroporto, o carro, era... Ah, estava ligado lá ao aeroporto. Estava ligado ao aeroporto. Claro. Ligado aos americanos, pós-matarem. Então, fomos apodrejados. Vamos embora. Bom. Sei que aquilo lá funciona tudo muito à pedrada. É, no outro fim de semana, fomos mais para sul. Fomos para Iláte. À extrema corra em Jordão. Uhum. E Iláte, vimos, eram muitos camelos, para a gente andar lá a joelhar, para a gente andar a cavalo nele. Foi ver o aquário natural no fundo do mar. Atracia ali do mar vermelho, que fazia parte do mar vermelho ali, Iláte e o mar vermelho, que era à extrema, com o Rio Jordão ali, nessa parte toda. E fomos ao aquário lá abaixo, aquilo era, via-se, variedade de peixes enormes. Mas deve ter sido uma loucura, não é? Uma loucura de peixes. Coríntese, grandes, pequenos, via-se tudo. Bom. Aquilo foi de manhãzinha. À hora do almoço, viemos para cima e fomos até à praia de Iláte. Ah, tudo no... Tudo ali. Liberdade. É, pá, aquilo era... A gente ficava uns pasmados, olhava para aquelas sombras, aquelas vaidades, aquelas coisas. Numa parte, a outra parte não. Já não. Bom. E viemos para cima e já não fui, já não conheci mais nada em termos de lá de Israel. O que havia apresentado de Israel. Uma coisa que eu aprecia muito foi os kibbutos. Os kibbutos eram, por exemplo, eu agora chegava aqui com a minha família. Ou seja, pedia lá exílio e lá. Eles davam-me a terra, punham lá água, punham lá luz e davam-me, por exemplo, 12 anos para pagar o investimento. Ok. Tinhas que ir trabalhar... Sim, tinha que trabalhar. Para desenvolver tudo ali. Punham-me as laranjeiras, punham o que tivesse, tínhamos que trabalhar. Certo. 12 anos porque tinha que pagar o investimento. E então fomos visitar três kibbutos brasileiros. Ah. Aquilo havia lá, um era só trigo, era tudo assim, pasto, bravo. O outro era só laranjeiras, só laranjeiras, só laranjeiras. O outro era limoeres, quer dizer, havia diversas variedades. E até havia misto, metade isto e metade daquilo. Sim, sim, sim. Para o negócio, calhar bem neste, calhar... Melhor no outro. Um vai salvar a situação. Exatamente. Bom, fomos lá para Berceve, lá para o aeroporto e no fim daquilo da gente lá está, eu começo a sentir que as férias estão-se a acabar e eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas não estavas bem fisicamente, eram as saudades a apertar... Não, não eram saudades nenhumas. É que eu queria trabalhar e gostava de trabalhar, mas eles fizeram aquilo mal, porque a malta que trabalhava à noite devia estar em umas casernas à parte. À parte, pois. À noite. E se não conseguiam descansar como deve ser, não é? Assim, a gente dormia, juntamente com aqueles que trabalhavam um dia, à hora do almoço iam para lá para falar com as meninas. Pois. É pá, o gajo quer descansar, o gajo não dormia. Não conseguia, claro. Eu lá no aeroporto, por duas vezes, em cima do motosscrito, se não fossem os colegas a apitar, adormecia por duas vezes. Pois, pois, pois. Por duas vezes que eu adormeci. Também não era preciso muito para eu adormecer, mas... Não, mas com esse reforço de cansaço, obviamente, não é? A pessoa não controla. Era mesmo complicado. Então, estava a ficar farto daquilo, mas não queria vir para Portugal, mas não queria pagar a viagem. Não queria nada. Se antecipasses, tinha que ser do teu bolso. Exatamente. Então, diz-me lá um gajo que lá está, ó, Santo, se tu queres ir para Portugal, faz aquilo que eu te vou dizer. Eu estou cá bem porque eu trabalho dia, agora vocês de noite deviam ter uma casaria. Ele concordava também, queria ser. Sim, sim. Então, ele disse assim, epá, quando vieram aí, assim, as israelitas, quando andarem a fazer a limpeza, tu agarras uma. Dito e feito. Chamava-se Penina. E digo assim, epá, então e se ela for, ela não se importe. Epá, isso é para ver teu. Deixe-me escolher outra, para ver se ela dá com os pés. Assim foi, epá, veio a gajo, estava lá na limpeza, eu não sabia falar, começo a fazer gestos, tal, tal, a fazer gestos, só, não compreendia, e vou, agarro-me a ela. E ela, para a porta fora. Para a porta fora, dali, que a 10 minutos tinha lá o encargado. Ah. O encargado. Ok, você tentou aproveitar-se da senhora, então... Não, não deu nada, não deu nada. Chegou lá o encargado e disse, Santos, faz as tuas malinhas, amanhã tens voo. Pois, eu digo nesse sentido, ou seja, pões-te a andar porque isto aqui tem que haver respeito. Ah, bom, tinha que haver respeito e então, se uma coisa dessas, se ela fosse fazer queixa aos superiores, lá para o aeroporto era muito mal. Então, a maneira de captar as pessoas era assim. Pois. Faz as tuas malas amanhã, tens voo a tantas horas para Portugal. Cortavam mal para a raiz. Epá. Ii. Objetivo conseguido. Para mim, para mim foi uma alegria. Uma alegria. Vai o meu tio um carro impor no aeroporto. Ah, eu estou contente. Nem perguntei por ordenado, nem de nada, eu queria vir para Portugal, eu não queria saber mas nada. Estavas safo. Oito dias depois, apareceu-me um envelope em casa, com o ordenado dos dias que eu lá trabalhei, que foram 19 dias, três vezes mais que o salário que eu ganhava aqui no mês. Caso ver. Três vezes mais. Pois, era uma diferença muito grande. Muito grande. De maneira que vim para cá, fiquei na empresa aí mesmo e o engenheiro Silveira disse-me assim. Ó José Augusto, eu sei que tu foste embora por andares sempre sozinho nas máquinas, mas eu vou-te propor uma coisa. Tu queres ser feitore nesta empresa? É pá, se me está a pôr isso, vou tentar agarrá-la. Claro, uma proposta aliciante. Então eu vou-te tratar disso. E foi dali que nas bom meses, deixei a máquina, comecei a tomar conta da Quinta da Bagalheira, da Quinta da Abrigada, da Quinta do Furador. E foi nessa altura que começou também a ir aquele grupo de rapaziada, apanhar-semente de eucalipto, que depois também, eu houve um ano em que alinhei também. Pronto, isso foi antes. E houve muita macacada da tua parte, também era interessante conhecer aí essas malandrizes. Aliás, isso ainda eu trabalhava com os tratores, era uma espécie de trator encarregado. Então eu falei, falei uma série de estudantes dos Campeiros, o Jorge Damas, vocês não sabem quem é. Não imagino quem seja. O Manuel Sobreano, o Vítor Sobreano, o Ramiro, os filhos do Zé Badocha, o Armando, o José, o José que já faleceu, o Mário Jorge Machado. Exatamente. E o Daniel, acho que também foi, o Daniel Henriquez, da Luzia, Zé Alfredo. Foi lá, também foi, também foi. Sei que no ano a seguir foi o Massimiano, mas no ano a seguir já não foi. Então, foram trabalhar, apanhar a semente lá para o pomar da Bogalheira. Quem tomava conta lá do pomar da Bogalheira era eu, estava lá à frente daquilo. Então eles tinham realmente que cumprir, era assumir as escadas e apanhar a semente. Tinha 14 anitos. Então. Eram lances de escada bem grandes. Bem grandes, bem grandes lá para cima. Porque havia eucaliptos gigantes ali. E amarrados com correntes. Eu não tinha jeito nenhum para brincar. Nada, nada. E eles punham lá os almoços dele e eu ia lá e trocava as marmitas de uns sacos para os outros. E então havia lá o Ramiro e disse, então a minha mãe disse-me que era frango e agora tenho aqui é batatas cozidas com peixe. Ela sabe que eu não gosto e mandou-me isto. E o outro ia assim, desculpa, então a minha mãe mandou-me batatas com peixe, que era batatas com peixe, eu tenho aqui é frango. Estava a trocar. Outra partida lá também, a gente apanhava ratos lá com força. Então punhamos os ratos dentro das almoços dos casacos, que foi quando eles fossem e estava lá o rateco. Punhamos ao bolso. O bolso estava lá o rato. Até que houve lá uma altura que eu levei umas vagas amarelas para matar moscas, porque aquilo tinha muita mosca. Muitas moscas mesmo. Muita mosca. Então começaram-me a perguntar o que é que fazia para matar as moscas. E eu disse, epá, isto é a melhor coisa, é aquele veneno da sardinha que se tira do lombo da sardinha. Lembro-me tão bem. Mete-se. Mete-se dele. E aquilo, aquilo é um veneno espetacular. Então o Jorge Damas disse logo, amanhã já trago uma garrafa de litro e meio. Foi ele ganhou uma litro e meio. Litro e meio. Mas o vôo que levou de 5 litros. E diz o Armando, e mais o Tânio Zé, eu estava num garrafa de 5 litros. Bom, e eu tinha lá um caneco de 10 litros, com aquilo feito. Com umas sardinhas desfeitas, para aquilo cheirar mal. Aquilo ainda atraía mais as moscas, mas não mandava nada. E na altura vendia-se o peixe no Largo de Santo António, montava-se ali umas bancas, estava lá a vender. E então encostaste a carrinha, a malta estava a subir, não é? E foste lá comprar sardinha, peixinha, estão a ver? Esta é que é da boa, é a mesma indicada para fazer o veneno para as moscas. E a malta, tapadinhos, 14 anos, caíamos em tudo, não é? Eu sabia, mas calhava, calhava, calhava. E estão-me a lembrar de uma outra muito jeitosa. Calhava, calhava todos. Bom, aquilo, o Tânio Zé e o Armando levavam um motor em Goldoni, naqueles braços. E o Ramiro era ordinário. O Ramiro, o canalizador, que é canalizador agora, era ordinário. Então, o Tânio Zé se basse no trator, assentava-se no trator e o Armando é que ia pôr-lo a trabalhar. Quando o Armando se assentava no trator, o Tânio Zé é que puxava a corda a trabalhar. O Ramiro, ordinário, foi lá atrás de uma coisa qualquer, tinha lá feito um cocó, agarrou-lhe um pau, lá com aquela bejaga, e foi, juntou os punhos por baixo do trator. O Armando, coitado, é que se vai assentar, para segurar o trator, e quando mete as mãos, olha para as mãos, ah, pá, tem as mãos todas cagadas, pá, e pá, que cheira mal, caralho, e pá, aqui foi só para rir, só para rir, se eu sei quem era o gajo, ai, ai. E houve uma outra que nos pregaste, houve muitas, não é? Mas lembro-me de uma outra. Da análise? Não, também havia essa, mas tu, portanto, nós na altura tivemos que tratar do número de contribuinte. Sim, sim, sim. Nós nunca tínhamos tratado nada, e tinha que estar tudo legalizado, tratámos do número de contribuinte, foi nessa altura que fomos tratar. E, entretanto, tu inventaste que era preciso um contrato. Sim, sim. Era preciso um contrato, então, o que é que lembraste de fazer? Levas-te folhas em branco, e disseste a cada um, pessoal, agora cada um assina ao fundo da folha, embaixo, e esta manhã vai para o escritório, e quando o contrato tiver todo... Recebe uma cópia para todos. Exatamente, e eu trago e entrego a todos. Ora, cada um de nós, não é? Cada um assinou, tranquilamente, que era para o contrato, o contrato de trabalho. É pá. Só que este malandro... Eu escrevi lá. Escreveu para cada um um texto, cada um mais ordinário que o outro, a dizer, eu, abaixo-assinado, de que lado por minha honra, que sou isto, sou aquilo, sou o que o outro, e depois quase irá-me tornar a confirmar. Está bem. Quando percebemos o que ali estava, assim foi como é que é possível. E ficou tudo como um melão mais do que o outro, não é? Foram todos, caiu a todos. Todos. Caiu a todos. E depois tu disseste, pessoal, estão a ver, isto é uma lição, nunca se assina uma folha em branco. Esta ficou aprendida para a vida. Foi verdade, foi verdade. Fiz lá testes, ali assim, até eles ofenderem-se uns aos outros, que é este, que é aquele, que é aquele. Terrível, terrível. Bom, isto passou. A outra, lá também engraçada, foi a análise. A análise era a talhadeira. Era a talhadeira. Então, na ponta do pomar de semente, eu mandava cavar e eles cavavam e tiravam umas camadinhas de terra para encher um saco. O saco pesava assim, bom, este saco já chega, já pesa bem. Então, lá o Manolico Severiano, calhou ali o primeiro. Uma saca dessas de 50 quilos, meia terra da ponta lá do pomar, às costas até à barraca. Deixa estar aí. Bom, pois calhou o Manolico Severiano. Também vá a cartar uma saca lá para a análise. Pois calhou a Toynizeia. Foram só 4 ou 5. Na hora, lá o moço, digam assim, pronto, já que está aqui estas análises, agora vamos tirar a análise das terras. Vocês diziam que nunca tinham transportado a talhadeira, mas calhou a vocês agora. Já pescalhou. E eu agarro nas sacas-terras, pés-las todas ali, senti-lhe. Não é assim, não é? E também para ver se a malta rendia mais, inventava que ia fazer uma média do tempo que levávamos a apanhar a semente e dos quilos que conseguíamos escolher. E então o pessoal está a contar. E a malta era tumba, 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 tumba. Era a maneira de dar mais rendimento. E depois inventava este grupo, rendeu não sei quanto, por aí, pois era a ver quem é que conseguia o melhor tempo, o melhor preço. Mas isso era uma coisa de brilho, pronto, era uma maneira de se ativar para apanhar em x quilos também. Mas sempre na boa. Então, e pegando agora, por exemplo, no tema da caça, que eu sei que é uma coisa que te fascina, é o teu hobby favorito. Fala-nos um bocadinho como é que é essa, isto está-me sempre a cair, os meus ouvidos não foram feitos para isto. Como é que é essa experiência de caçador, quais são as vivências, quais são, sei lá, se há rituais que vocês fazem, como é que a coisa funciona? A caça, a caça é uma coisa que tem que nascer na guerra. A gente tem que gostar mesmo de caça. Eu comecei a caçar muito cedo, com 16 anos, clandestino. Com uma espingarda de sobrepostos, já matava coelhos e coelhos, já matava perdidos, já... E havia muito naquela altura, não é? Naquela altura, caçava-se todos os dias. Todos os dias. E então, e de noite, também caçávamos de noite. Com o farol na testa, chegámos a apanhar muita caça. Porque eu gostava de caçar, gostava mesmo. Mas não tinha, não tinha licença ainda, não tinha carta, não tinha nada. Só aos 18 anos, é que eu tirei a carta de caçador e tenho que ficar o meu pai... Como responsável. Ainda por mim. Pois. Então, comecei a caçar. Logo, assim que pude comprar uma arma, comprei uma arma e comecei a exercer a função da caça. Matava bem. Eu matava bem e ainda continuo a matar. Mas, tenho coisas boas na caça. Uma vez, fomos, éramos sete, oito, éramos oito. Fomos daqui para Papias, caçarem. As Papias, caçarem. E eu não tinha morto nada ainda, e outro colega não tinha morto, e os outros já tinham todos mortos. E a gente dava um tacho. Era logo para cozinhar. E a gente cozinhava-se lá. Se a gente não matasse, não comíamos. Ok. Passavam fome. O outro é para o mar, havia-se em terra. Mas a gente, em terra, sabiávamos, não é? Era em função do que matavam. Então, a gente já tinha morto lá umas quatro leves e oito perdidos. Já andava para o almoço. A gente éramos cheia deles. Entretanto, eu fui dar uma volta, mas o Fernando Vicente, com os cãezinhos, no leivado, matámos três leves num bocadinho. Exatamente. Lutámos para lá. Isto é cenas boas. Outra cena também interessante, fomos para Castelo Branco. Também caçarem às leves. E a eu, o Zé Niceto, o Cabides. Sim, também era muito caçador o Zé Niceto. O Cabides, o Zé António Vieira, o Amândio, o Tonho João Bicho e o Fernando Vicente. E então a gente ficávamos lá num monte dos nossos colegas, que eles já tomavam conta que era o Monte Novo. Mas a gente ficava lá aquilo. Cada qual a gente levámos a carrinha do Fernando, que dava para levar colchões, dava para levar aquilo tudo. Exatamente. E o relote dos cãez, cá atrás, para a gente lá ficar. Estendemos aquilo tudo. Estávamos lá dentro de uma sala ampla e eu começo a ver os meus colegas de um a avalar, a avalar outro. E era o Cabides, pá para o ar. E então o gajo da Resná fazia assim. Já disparava. Era ver se apagava algum morcego. Ih, Jesus. Olha, o Zé Niceto, às costas, colocou-se cá para fora. O Zé António Vieira. Ao relente dormia melhor. Não me serve se fosse dentro da carrinha dele, porque eu puxava. Meu Deus. E eu vim cá para fora também. Cá para fora, mas aquilo estava muito a relente. Onde é que eu vou enfiar? Pois a unidade é complicado. Os cães estavam tudo cá fora. A relota era comprida. E eu pus o meu colchão. Dentro da relota dos cães. Dentro da relota dos cães. Ah. E pus o meu colchão. Que os cabrões fecharam-me lá dentro. A ganharam-te lá. E eu falei, isto era assim. Deixa lá que ele tem fome e ele começa a uvar. A uvar. E é, os cabrões. Essa foi outra engraçada. Outra engraçada. Também, lá em Castelo Branco, fomos outra vez à casa. Outra vez à casa. E fomos a direita a Malpica. A Malpica. E jantámos em Malpica. E era eu, os António Vieira, os Zé Guedes, os Zé Esteves. E o João Dias. Que é um rapaz, a Reinaldes, que é a vida facaia. O João Dias. O João Dias. A mulher do João Dias é da Controle. E tem as Anas da Lourinhá. São primas da mulher do João Dias. Certo. E na excursão. Uma excursão que lá estava. Estava lá uma prima do João Dias. E a gente estávamos todos a jantar na mesma mesa. E eu tinha as unhas do desmaminho muito mais comprida que esta. Umas unhas do desmaminho assim compridas. Chamada unha de croquete. Pronto. Exatamente. E eu estava na mesa e estava assim. E a Ana, uma das Anas, vem até com o João Dias e diz assim para o João Dias. Então, o que é que andas aqui a fazer? Olha, viemos aqui sim a caçar. O Zé António Vieira, o não sei quem, o Zé Esteves. O... Apresentou todo o grupo. O grupo. E aqui é o Padre Santos. Que era eu que era o Padre Santos. Certo. E ela vira-se-me para mim e diz-me assim. Então o senhor é mesmo padre? Sou. Até aí vem mais eles. Então, venho acompanhar. Vai abençoar a casa. Não tenho problema. Venho acompanhar. Também gosto. Até, mas vocês também podem matar. Então não podemos. É a mesma coisa. Só existe a função. Na altura é que a gente não pode. Agora a gente... Somos um homem. É matar animal. É normal. Só tem que se alimentar, não é? E então... Então, mas como é que o seu padre está aqui hoje? E é o casamento do Hélder. Que era do filho do seu Mário. Ah, ok. O seu Mário. E eu digo-lhe assim para ela. Não tem problema nenhum. Está tudo resolvido que o meu colega a vi-lo e da moita dos feijos vai lá fazer o casamento. Está ali qual assim. Era conhecido como o bem-se rachado, não é? Sim, sim. Vai lá fazer o casamento. Então, e o seu padre veio aqui à caça. Não quer ir com a gente, que a gente vamos para a Meimão? Ah, vocês vão ter com o meu colega o padre Miguel? Olha, vocês deem lá um grande abraço. Diga que é do padre Santos. O padre Santos. Então, mas o que é que vocês vão lá fazer lá a Meimão? É uma discussão. O padre faz lá coisas e nós vamos lá também. Fazem para as pessoas que acreditam. Se as pessoas não acreditarem... Já caiu a trazer. Não, agora deixa eu para baixo. Se as pessoas não acreditarem, não vale nada. As pessoas têm que acreditarem. Entretanto, ela vai para lá e vem uma senhora, dona da farmácia da Ponte Rol. Com os peitos muito grandes. E está, brossada em cima das costas do Guedes, a falar comigo. De frente. E ela, ela perguntou a dizer, mas seu padre, mas seu padre vai para a casa com este grupo? Devia a dizer, era connosco. Então, mas o que é que leva a senhora a ir ao padre Mimão? Ah, já fez dois milagres. Olha, uma vez, na Pai Correia, a minha filha vinha com uma piela, uma boboadeira tão grande. A brigada mandou-a parar. E ela só disse assim, ai padre Miguel, salva-me que eu fico já sem a minha cartinha. Então, não é que a brigada mandou-a seguir, não fizeram nada. Outra, foi o meu filho. Esputou uma cana numa unha, assim, para dentro. Estava no sabuco, aqui estava a canhar de nada, a ganhar e pus. Então, foi baseado nas orações ao padre Miguel, que aquilo foi embora. Então, aí a senhora gosta de ir à missa, é crente? Ai, seu padre, eu gosto. Mas o nosso padre é tão velho, o padre Félix, o seu padre é que havia de ir lá para a nossa paróquia? Não, não é possível, está lá o meu colega Félix, não é possível. Mas sabe, seu padre. Agora, vou à missa e dá-me tantas vezes o sono. Dá o sono porque a senhora não está com atenção. Mas quer ver que a senhora já não vai ter mais sono, se fizer aquilo que eu lhe digo. A senhora fica sempre do corpo da igreja para trás, não é? Então, faça o contrário. Fico do corpo da igreja logo na frente, caras ao padre. Aí ele dá o sono de certeza. E a senhora vai ver que é verdade. Sabe, eu sou o padre, eu sou o padre mais novo do Conselho de Torres Vedras. Estudei em Tomari. Muito bem. E sou o mais novo. E vai e diz-me ela logo assim. Ah, isso não é não, não. O padre Pedro, não sei o que, está na freirinha, é muito mais novo que o seu padre. Ah, ele é mais novo na idade, na profissão sou eu. Ele disse que era o padre mais novo, mas não disse que era na idade. Pois era na idade, era, realmente já. Sou o padre mais novo na profissão. Pronto, ficou. Entretanto, vem lá mais outra para vir lá e diz-nos, é guedes assim. Pá. Tu dito um bocadinho, espalhas-te todo, vamos embora. Vamos embora. Pronto, e começámos a vir, a sair, para ir a fora, e elas as despedirem-se, todas as despedirem-se de mim, ah, seu padre tem que ir para lá, tem que ir para lá, e fomos embora. Ainda hoje, os meus colegas foram lá comigo. Ainda se lembra dessa passagem. Ainda se lembra dessa história, tal e qual. Então, o José António Vieira, cá fora, pois ria, sabe? Ah, padre do cara, sabe? É, pá. Eu dava uma vontade de rir. É, pá. E aquele episódio, não sei se queres partilhar isso, não é? Mas foi assim um episódio muito marcante da tua infância, num dia de confissões, na igreja de Santo António. Muita gente desconhece esse episódio, se quiseres partilhá-lo, estás à vontade. Pô, se partilhá-lo, foi verdade. Foi verdade. O meu pai era-se à questão, e eu também fui-se à questão a seguir a ele. Então, o padre Nugilde ia fazer um batizado a ter-te-a-cabeça, e as raparigas estavam-se lá ajoelhadas à espera que o padre viesse, que era para... Para as confessarem. Para as confessarem. E eu enfia-me dentro do confessionário e disse ao meu irmão, ao meu Chico, vai lá dizer às senhoras que o seu padre já está aqui na confissão. Quem foi? E eu fui lá para dentro do confessionário. Que idade é que tinhas nessa altura? Nessa altura tinha 16 anos, para aí... Já era fresco. Pronto. 16 anos. Entretanto, estava lá dentro e veio uma rapariga, tudo aquilo que eu já tinha confessado ao padre, confessado, tudo aquilo que o padre me perguntava em masculino, eu era só perguntar a elas em feminino. Adaptaste a tua confissão? Adaptaste logo a minha confissão e tal. Ainda confessei três. Ainda confessei três. Meu Deus. Mas a última disparou, que era uma que eu estava, eu que estava e disparou, e então eu saí para a porta fora e aquilo deu logo raia. Deu logo que não era o padre que lá estava, isto antes do 25 de Abril. E o meu pai era responsável pelos atos que eu era menor que eu praticasse, no tempo do Cardeal Sergeiro ainda, e as coisas estavam bravas. Imagino. O padre, no gelo, conhecia bem o meu pai, e chamou-me lá a mim e o meu pai à Saquistia. E então o padre disse para o meu pai, então eu sou-je aqui, diga-me lá que invenção é que o Sr. José teve. Estas coisas não se fazem, é sentir responsabilidade. E o meu pai vira-se para mim e diz assim, ó Zé, o pai já é essa a questão há 16 anos. Nunca fiz uma coisa dessas. Então, eu sou mais novo, fui mais perto que o pai, ó. Ui, o que havias de ter dito. Eu ri para do cinto, à frente do padre, deu-me ali um carrete de preas, à frente do padre, me gemo todo. Ah, daquela taxa que tinha. E foi assim a cena da confissão. Foi uma aventura que saiu um bocadinho cara, não é? Muito cara, muito cara. Mas na altura, de facto, era, os castigos também eram muito mais severos, não é? É verdade. Foi logo de sacar do cinto e dar ali mesmo a sério. Eu vi muita porrada do meu pai. Eu era o mais velho e eu vi muita porrada. Olha, uma vez, estávamos a sair da escola, estávamos a ver as formigas com asas que nunca tinha visto. Onde é o Centro Cultural dos Campeões, havia ali um monte de lânia de madeira, fazer os andaimes e aquela coisa. É para tanta formiga com asas que nunca tinha visto. Estávamos lá, eu e os meus dois irmãos. Mas eu já era para ir para as Estados Unidos, a gente não aparecia, o meu pai veio à procura da gente na bicicleta. Estávamos ali. Os meus irmãos passavam-se logo. E jogaram-se. E eu, feito palerma, fiquei. Fiquei, ah pá, houve logo ali mais umas quatro verdoadas. Os meus irmãos a falar não apanharam nada. Ah não, outra vez fugiu. Não, aquilo passou-se. Havia um grande pinheiro. O pé da Timarida Amieira. Havia ali um pinhal. Cá em cima. Ali, onde é a oficina do Manel José. Lá em baixo, onde é aquele loto, o pé da cabine. O pé do Luís Domingos. Ah, lá em baixo. A Maria da Amieira estava a pensar... Do toio Luís Manel, cá em baixo. Estava a imaginar o pé da casa da Vanessa, a Timarida Amieira. Era ali, era ali. Era ali um grande pinhal, onde é a casa do Manel e da cabeça gorda, da purificação. Sim, sim, sim. Era aí, que o pinhal era nas costas dela. Estou a ver onde é. E havia lá um pinheiro, muito grosso. Epá, eu era danado para subir aos pinheiros. Por causa dos ninhos, lá está. Estavam cá em baixo, três gais a apanhar os pássaros e eu, tumba, 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 tumba. Estava lá mais de 40 ninhos para estar espelhados em cima. E eu toco a tirar ninhos cá para baixo. Timarida Amieira. Viu que aquilo era um risco grande. Claro. Só que a gente não mete. Na altura daquelas. A gente não mete. Mandou um recado para o meu pai, o meu pai aparece lá, que é bicicleta. Aparece lá, que é bicicleta. E dizem, Zé, desce cá para baixo. Só deixe o seu pai abalado aí para fora. Dizem, não, não deixe. Quando eu ia lá, descei para aí abaixo, ele assim, que viu que já me chegava, vai correr para mim e eu, para aí em cima. Dizem, olha, eu caio daqui abaixo e ainda parto um pé ou uma perna. É pior, é pior. Está mais caro. Ou você deixa-me eu sair. Vai lá para longe, deixa-me eu sair. Ah, que ele tinha lá tojos. Ele atrás de mim e eu para aquelas tojas assim, mas nunca me apanhou. Não me apanhou. Chegou lá a noite. Chegou lá a noite. Eu assim, bom, não sei se eu ia comer primeiro, se eu ia comer depois. Pois. Já sei que vou levar. Bom, afinal, eu fugi, meus irmãos não levaram, mas se calhar também não levo. Ah, pois não. Chegou lá a pé de mim, com o cinto, há mais três bordegadas. Ih, cavalo. E para outra vez, não fazes nada. O pai está aqui a fazer mantas e mais a mãe a fazer à noite. E tu, quantos botões é que tens nessa camisa que tu estavas lá? Nenhum tens. Eu te xer para aí baixo e arranco os botões todos. Tu pensas que a tua mãe tem tempo para andar-te aqui a pôr os botões na camisa? Para ir para a escola? Nessa altura andava na escola. Sim, sim, sim. Pronto. Outra vez, ainda na escola, ainda na escola, esqueceu-me, esta passou. Viemos para o Rio de Santo António. Lá para baixo, era sempre uma tentação ir para a vida. Eu, a Cássio Maprilo e o Cássio Terleiro. O Cássio Félix Amado. E o Cássio, e o Sr. Josué Parola, tinham lá um tanque onde eles faziam a água para o sulfato. Então tinham que ir buscar a água lá abaixo para pôr cá em cima, que era para pôr expulsar as vinhas. É pá. Estávamos lá, eu vi lá o tanque cheio de água, meto uma cana, é pá, a água mejava cá para lá e lá embaixo fazia. Cássio Félix Amado, cá para baixo, outro carrete que eu vejo. O Céssio foi dizer ao meu pai, ah, outro carrete, sim, com cá, sabe bom? Ficaste bem marcado. Sempre marcado. Entretanto, a dona Juscefina, que era a professora, a mulher do Gonçalo, era a minha professora. Isto na segunda classe. Na segunda classe. Na terceira foi a Rosalina e a última, a quarta classe foi a Maria Augusta. Na segunda classe... Eu apanhei a Maria Augusta no último ano dela, se é melhor ficares assim. A mim foi... No último ano dela cá, foi comigo... Entretanto, eu disse para o Tonho da Gesta, pá, o raço da preta, anda sempre a bater na gente. Ah, era preta a senhora? É, a Juscefina era um bocadinho escura. Ah, bateu na gente, a gente vamos esconder a régua. É, pá, a régua era, tinha sete centímetros largo, assim... Comprida. Aí uns quarenta centímetros comprido. É, pá, cada vez que ela mandava pôr a mão, aquilo doía até ficava as mãos em braça. Ah, quem é que tirou a régua? Quem é que não tirou a régua? Quem é que não foi? Quem é que não foi? E então, o Acáster Lerga já morreu. Tinha um no condenado a ele, disse, não, não, não fui eu, não. Foi o Zé Augusto. Denunciou-te logo. Denunciou-me logo. E eu tinha mandado a régua para aquilo do Sr. Antas. Sim. Para dentro daquilo do Antas. Onde é que está a régua, Zé Augusto? Onde é que está? Ah, está dentro do muro do Sr. Antas, lá daquele lado. Era para a professora não bater na gente. Ah, foi lá buscar. Estou a ver a dona Juscefina, com os joelhinhos, assim, traçados. Em cima daquelas secretárias, da gente escrever, baixinha. Sim. Zé Augusto anda cá. E vou lá eu, até com ela. Estica aí a tua mão. Ui. E eu estiquei a mão. Quando ela vai para me dar com força, eu tiro a mão, bateu-me no joelho. Bem. Epa, a mulher gritava. Ah, está a gritar, dizia o prefeito. Ah, está a gritar, hein? Era a força que me ia dar, hein? Não, Zé, para saber, faz doer, hein? Foi chamar o marido. Foi chamar o marido, que estava na sala de cima. Na sala de cima. E vem para baixo. E diz o Gonçalo assim, Oh, Zé Augusto, estas coisas não se fazem. Não se faz a sua esposa. Pois com aquela intensidade. Porque ela me deu com força. Veja lá, fez-lhe doer o joelho. Isto não se faz. Não me diga que é o senhor que agora vai me bater. Mas o senhor não pode bater, que não é da miniatura. Claro, claro. Não é da miniatura. O senhor não pode me bater aqui. Eu não te venho bater. Só te venho chamar a atenção. Que isso não se faz. E para todos que estão aqui na escola, não façam isso. Vocês podem ser todos castigados. Não façam isso. Não bateu. Menos mal. Eu pensei que ele tinha avançado logo. Chamaram o meu pai. Ui, o senhor do cinto. É pá, muito. Ah, meu pai. E diz a professora assim, Oh, sou-je aqui. Isto é um caso para que você sofresse um bocado. Porque o senhor sabe que estas coisas estão ligadas a uma certa informação, que era a PIB. Claro, claro. Era a PIB. Não, a gente não podia parafustar. E eu já era revolucionário. Poxa, aquilo... Ainda pior. Ainda pior. A atuação. Então o meu pai disse, E o é que trato dele? Oh, Andacá Zé, já sabia, a Ribeira do Cinto, mais três ou quatro bordadas. Toma lá que é para aprender. Mas aquilo já estava habituado. Poxa, era crónico. E já estava bem habituado. Estavas vacinado. Olha, e pegando agora no outro tema, que a nossa conversa também já vai tanto longa, A gente também não se pode esticar muito mais, mas pegando agora na tua ligação à própria terra, ao desenvolvimento da terra, estivesse ligado à política, às associações, estou-me a lembrar da Associação de Socorros, por exemplo. Olha, a primeira associação que eu fiz foi... Não foi bem a associação, foi ajudarem, ajudar nas festas todas aqui de Campelos. No Real, não é? Mudámos a festa cá acima do Largo de Santo Antônio, foi no meu ano, lá para baixo para a igreja Nossa Senhora de Fátima, lá para a Quiladro, foi no meu ano. Até houve aqui, queriam falar um conjunto cá para cima e outro conjunto lá para baixo, o Sr. Luís Badocha e mais um Mário Machado. Os resistentes queriam manter a festa cá em cima. Então queriam um conjunto para fazer frente. Nós tínhamos a licença para pôr os conjuntos lá embaixo, e eles nadinham cá em cima. E eu disse ao Mário Machado, olha, vocês ainda tentem fazer isso, vocês levam uma multa. Vocês levam uma multa, porque vocês não têm licença. A festa foi mudada lá para baixo. Claro, claro. Aqui estorva, aqui havia a pública, que era a estrada principal, onde a gente fazia as datas, o baile, e lá embaixo não estorva nada. E pronto, foi aí, e foi a minha corrida para a Junta Freguesia. Foi daí que foi a corrida para a Junta Freguesia. Corremos à Junta Freguesia, foi o Engenhar Damas, fui eu e o Júlio da Cabeça Gorda. O Damas era o presidente, eu era o secretário, e o de Sourinho era o Júlio. Isto em 83. Foi aí que depois eu entrei logo na associação, e comecei a trabalhar para a Associação de Caçadores dos Campeões. Foi eu e a primeira pessoa a iniciar a associação... Caçadores. Caçadores. Foi aí. E estive ligado uns poucos anos à Associação de Caçadores. Os acordos, primeiro não era preciso acordos, depois quiseram acordos, foi uma trabalheira enorme, enorme, e ter com os proprietários todos, inventar alguns, fazer algumas assinaturas, assinaturas que já lá vai um bocado... Para legalizar tudo. Para evitar o projeto, que aquilo não era nada. Depois as pessoas não queriam assinar, pensavam que era para tirar as terras deles, ninguém queria... Depois estavam um bocado desconfiados, em situação e receosos, não é? Aquilo passou-se, fecha a Associação, e eu estava na Junta Freguesia, e a direcção do centro caiu. Caiu, que era o Luís Professor e o Luís Ramos. Já faleceram os dois. É verdade. Já faleceram os dois. Caiu. E quem pegou na Associação foi a Junta Freguesia. Quem é que ficou à frente daqui? Foi o José Augusto. Ainda estive lá, talvez, quatro anos, à frente da Associação. Foi essa. Depois, tenho a Banda da Música, não é? Sim, desde logo ligado à Banda de Hermejeira, e depois ligado aqui à nossa banda. Eu, nos campelos, nos campelos, em termos de instrumento de sopro, era só eu. Era o Sr. Irmínio. Tocava trombone, mas o Sr. Irmínio era de Hermejeira, não era de cá. E foi o Sr. Irmínio que me levou-o a aprender. O Sr. Irmínio fez o Pai de Hermejeira. O outro músico, cá está nos campelos, é o Eugénio Bernardes, mas é de acórdia. Sim, sim. Então, eu comecei, como era, aprendi música a Nélia de Hermejeira, comecei a tocar a Nélia de Hermejeira. Clarinete. A Dona Natália, a da professora cá, e... Mas já faleceu, a Dona Natália. Já faleceu. Já, já. Como eu sabia alguma coisa de sufejo, não muito, mas sabia, ela pediu-me se eu ia dar umas notas de sufejo lá à escola onde ela estava. Entretanto, fui lá ainda três sábados de sufejo. E apareceu lá uma colega dela, esperta, e vai e diz para a Dona Natália assim, Ah, o que ele vem cá a fazer também eu sou capaz de fazer. Ó, Sr. Professora, eu venho aqui, livre de vontade e graças. A senhora está cá a ganhar o dinheiro e faço a senhora a partir de hoje a caravão. E nunca mais não fui. Entretanto, a Dona Natália disse, porquê que vocês não formam aqui uma escola de música. E então eu fui falar com o Sr. Peixoto. Morava cá na altura? Morava ali na Ribeira dos Palheiros. Ah, na Ribeira. Eu lembro dele depois de morar aqui. Os Francos morava nos Quinjudo. Ah, mas ele depois morou ali no Zé Ferradouro. Sim, depois veio e veio. Mudou-se para cá. De maneira que estava lá tranquilo, a gente pagava 25 histórias a cada lição. 25 histórias, pronto, mas já recentes em 70 e... Mas eu lembro-me, lembro-me nessa altura que foi divulgado o Padre Eno Gil divulgou na igreja, na missa, que os interessados e tal, em formar uma banda de música, quem quisesse inscrever-me. Escrever-me. Eu fui o sexto a inscrever-me. Eu era e os outros não tínhamos a noção que era preciso aprender solfágico, as coisas demoravam o seu tempo. A gente, uma banda de música, logo pegar no instrumento e tocar. Ah, durou pouco tempo a minha permanência lá. Desisti. Pronto, depois só voltei e andava no sexto ano já a estudar na Lornhá. Mas aquilo começou por aí assim e depois formámos a banda, fiz parte da banda, ela saiu e depois eu tocava a clarineta, depois toquei pratos e depois toquei bomba por causa do, tenho uma utite crónica no ouvido e a gente ao se esperar o sopro, o estímulo sai para fora. Depois vai pressionar. É pressão. É pá, tive de deixar de tocar. Claro. Fui para os pratos, fui para os pratos, o barulho dos pratos, Aquele zumbido. É muito agressivo. Mas depois me tentei com o bumbum. Estava a tocar com o bumbum. O partero estava assim para o meu lado, pim, 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 pim. Pois, pois, pois. Não dá. Tive que desisti, desisti. Desisti e pronto. E foi as associações que eu tomei. Mas depois tiveste ligado ao LAR também. Pois, certo. Mais tarde. agora recentemente, em 80, não, em 2013, concorri às eleições do LAR, de Santo Antônio. E tive lá 3 anos como presidente e agora sou o presidente do Conselho Fiscal. Pois, manteste ainda ligado. Ligado lá. É de louvar o trabalho que os executantes que lá estão estão a ter com esta coisa do Covid-19. Têm tido N cuidados e cuidados. No entanto, apanhámos lá o Covid-19. Morreram duas pessoas. Durante 47 pessoas que lá estão, idosos, morreram duas pessoas. O resto, com os cuidados anteriores, com os cuidados todos que tiveram, se fosse aquilo, bem. Pois conseguiu aguentar. Graças à equipe, graças à equipe, à equipe toda no conjunto, desde funcionárias, médico, enfermeira e direcção. Sim, todas as medidas, todos os cuidados. É de louvar, é de louvar o nosso lar nesse aspecto. E eu penso que nunca é demais reforçar, além destes cuidados todos que estão a existir agora, há um trabalho, claro, que vai sendo feito, mas, claro, a equipa que lá está cuida muito bem de todo o conjunto de situações, não é? E o lar está muito bem cotado por todo o lado. Portanto, há sempre uma lista de espera enorme e gente que vem de fora e quer trazer os seus familiares para aqui. Isso para nós é uma honra, não é? Ter realmente na terra um lar com aquela qualidade, não é? A gente estivemos lá, por exemplo, a mãe já de três médicos e quando eu lá estive também estava lá a mãe do doutor Eduardo Pacheco. Ah, sim, sim, sim. Faleceu lá. Ok. Estive lá também. Foram trazidas, quer dizer, de longe, de lados, para ali. O nosso lar, não é a gente estar-se a gravar, mas está num patamar muito acima. Muito acima. e depois aquilo, as regras é para cumprir, quem não cumpre, a rua. Pois, pois, pois. E é sempre exemplo uns dos outros, é para isso. E depois temos uma série de profissionais lá, boas, boas profissionais, embora estejam muitas aprendidas que às vezes essas aprendidas querem o dinheiro e não querem trabalhar, mas se é em todo lado. Sim, em todo lado isso acontece. E depois fazem às vezes confusão, coisas minhocasitas, minhocasitas, mas os utentes não têm culpa nenhuma. Os utentes são os patrões delas e elas não se convencem de eles, que são eles, a existência delas lá estarem e eles lá estarem para pagarem. Se não, não há lares. Não há lares. Não há lares. E pronto, e fiz parte dessa parte. Depois comprámos lá, ainda foi no meu tempo, aquele terreno da parte de trás do munho. Sim, sim. Também se comprou lá esse terreno. O Pedro, a família do Pedro já tinha falecido. O munho tem ali 400 metros, faz parte do histórico da freguesia de Campeiros. O resto do terreno já faz parte do lar. Ainda chegou-se a pensar e vir para ali no hospital dos cuidados intensivos para ali assim. e aquele terreno foi... Comprado com essa intenção. Comprado com essa instituição. Mas como as coisas também têm estado fáceis para ninguém e as ajudas cada vez são piores. E então para já o projeto não avançou. Era não se avançar porque depois ficava-se ali com uma coisa muito grande. Uma dívida muito grande, claro. E pronto, e é assim a minha vida por esta passagem toda. Tenho quatro netos, duas filhotas, as duas estão formadas em engenharia. Tenho dois gerros também formados em engenharia. Tenho o meu Tiago que é jogador do Torrense. Exatamente. E tenho o meu Pedro que também anda nas camadas do Torrense. Tenho o Afonso que anda nos campeiros do Esgato de Polo e anda na música. Boa, boa. E tenho o meu Tarquina mais bocadinho que é o que mais. Está tão jeito. Que esse tem cada coisa que eu fico espantado para ele. Eu na sexta-feira fiquei aí a ir buscá-lo à... À Cresce. À Cresce. Então, ele logo de manhã diz logo que é que vai lá buscá-lo. Ele é que define. Ele é que define. Hoje é o avô. Então, é o avô. Então, eu chego lá ao pé dele já era 5 horas e ele vira-se para mim. Estava a ver como é que mais vinhas buscaram. E eu assim, isto é que está aqui o trabalho. Isto é que está aqui o trabalho. Como quem diz. Então, eu dei-me ao trabalho de escolher que eras tu. E afinal, demoraste. É verdade. Mas eu com os netos tenho coisas engraçadas. Já há duas coisas engraçadas. O meu Tiago era o canito e a fazer 3 anos. E eu estava a ver a televisão e estava a jogar o Bolognenses e o Porto. O Porto estava a jogar no Bolognenses. Aí eu estava a gostar sobre a Enfiquista de Gemma, mas... Estavas a gostar de ver o futebol. E ele falava para mim e eu não ligava nada. Estavas focado no futebol. O rapazego veio buscar uma garrafinha com água e eu estou assentado e ele aqui por trás da bota e eu sinto o pé me amado e olha assim. Ai, seu amigo. Então, ó Tiago, já falas comigo? Pois, pois. Agora já falas comigo. Então eu falo para ti e tu não falas. Eles dão-nos lições, não é? Lição. Outra dele. Estava na hora da gente se deitar, ele ficou esta noite cá com a gente e diz à avó assim. Vá, agarras-te no Tiago, lês-te uma história e vais adormecer. Você foi. Fui para a cama mais ele com o livro e eu adormeci. O gajo levanta-se o roteiro e diz à avó já estás aqui. Ó avó, eu já adormeci o avô. Eu já adormeci o avô. Foi o efeito inverso. São histórias. Essas ficam para sempre. Não esquece. Quando diz, isso é aquele separto. Claro, é um gozo enorme. Porque, como é que o puto, pronto, tem aquelas ideias. Hoje, é como os frangos naviários. Hoje até... Eles crescem no estádio. Não tem mais tempo. Nada que é só computador, é só máquinas, é tudo. O resto não tem tempo a mais nada. Os meus filhos, portanto, a Lourdes era a ama deles, quer do Duarte, quer do Rodrigo. Portanto, tu acompanhaste também e nós agradecemos a vocês. Agradecemos sempre muito porque realmente foram uma ótima influência para os miúdos e inclusivamente ainda não tinhas netos e tu dizias que era como se fossem os vossos netos e isso diz muito, não é? Obviamente. E eu lembro-me perfeitamente de uma ocasião, tanto que o Duarte quando fez promessa de Lobito, quem é que ele escolheu para padrinho? Escolheu-te a ti. Pois é. Dessa ligação tão próxima. E eu lembro-me uma vez a descascar-lhe uma laranja, eu estava a descascar a laranja ao meu jeito e ele disse não, não quero descascos assim porque o Zé não descasca assim. Então lá me explicou como é que o Zé descascava, que era os gomos completos e tive que cortar como o Zé cortava, porque era assim que ele queria. Portanto é... Tenho boas, tenho. É engraçado realmente a influência. espetacular. O teu Rodrigo muito falava pausadamente, com passo, o Duarte para falarem era um problema. Era mais reservado. Era muito reservado, muito reservado. Então, mas também me gostavam de ajudarem, também gostavam de me ajudar. Quando era ali a tratada dos coelhos, que eu tinha coelhos nessa altura. Sim, sim, sim. E o Rodrigo também gostava de apanhar lá a ração e lá ir levar aos coelhos. Era. O Duarte já não era tanto. O Duarte já não era tanto. O Duarte foi um miúdo mais fechado. O Rodrigo foi mais aberto. Muito mais aberto. Mas o tanque estava de um que estava de outro. É igual. Mas a gente estava nessa mena assim. Muito bem. Então, olha, agora para finalizarmos, que já a conversa realmente já vai longa, pedia-te só que deixasses aqui uma mensagem para a rapaziada de hoje. Estavas há pouco a falar nesta ligação deles aos jogos, atendendo à educação severa que tiveste, todo o processo já da tua vida, toda a tua experiência. Que conselho é que tu gostarias de deixar para os jovens de hoje? Para os jovens. Cuidando do futuro. No futuro. Eu, para os jovens, tenho uma missão, uma sugestão. Vocês, todos os jovens, se agarram hoje aos estudos. É a vossa ferramenta. Porque hoje o computador e essas coisas todas é a ferramenta. Mas, doutores, não há lugar para muitos doutores. não há lugar para todos serem engenheiros. Não há. Mas há muitos lugares para serem honestos, trabalhadores e na parte agrícola que é a coisa mais saudável que a gente temos. Há máquinas e há muita maneira de a gente fazer a parte agrícola. E isso é bom porque os velhotes como eu, que já tenho 68 anos, tenho mais 5 ou 6 anos pela frente para fazer alguma coisa. Pois temos que deixar as nossas mãos em vós. E são vocês o futuro da gente. Mas se estiverem só agarrados aos livros, se estiverem só agarrados aos computadores, às televisões e essa coisa, não. Aprendem muita coisa, mas há muita coisa que se aprende no dia a dia, aprender coisas que as pessoas mais usadas têm grande experiência e são coisas que vocês deviam aprender com aquelas pessoas que ainda hoje sabem que amanhã já não têm para ensinar. Façam esse esforço, são capazes compartilhar as duas coisas. Uma coisa, hoje vou para o computador, amanhã vou ajudar o meu primo, vou ajudar o pai ou a mãe na fazenda ou fazer aquilo. Mas vocês não querem, vocês querem ficar em casa agarrados. Isso não, não façam só isso, que isso é muito mal. Vocês devem ajudar os vossos pais, os vossos avós, até a família e aprender coisas que se não forem eles a ensinar, vocês nunca mais aprendem. Nunca. É a minha sugestão, pensem bem, porque a vida são só dois dias. Gózem-na, gózem-na, sem precauções e muito com calma para que vocês possam chegar com os objetivos onde querem, para amanhã serem alguém para darem essas lições que eu agora estou aqui a dizer, para vocês fazerem o vice-versa. Muito bem, então, olha, aproveitamos e agradecemos realmente estes conselhos para a juventude de hoje e agradecemos desde logo também a tua disponibilidade para esta conversa que foi muito agradável. É sempre um prazer estar à conversa contigo. Muitas mais histórias eu teria para contar, mas também não podemos esticar demasiado o tempo. espero que gostem desta parte que conheceram do Zé Augusto, uns que já conheciam recordam e quem não conhecia teve aqui uma oportunidade para conhecer aqui muitas malandrizes da parte dele. Portanto, Zé, muito obrigado. Muito obrigado também. E muitas felicidades. Obrigado, obrigado. Obrigado ao cabra-mémi. Ok, obrigado então. Obrigado.